Já percorri todo o mundo Como este é o nosso cantinho Este é o nosso Portugal A gastronomia boa É comer até faltar Tantas vezes agradeço Tantas vezes agradeço Por ter nascido neste lugar Somos Portugal Somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal E tenho orgulho em ser português Tenho as paisagens tão lindas Somos gente hospitalera Desde o norte até o sul Nos assolos e na madeira No mar fomos os primeiros Isto é por a verdade Foi conhecido em todo o mundo Conhecido em todo o mundo Como um povo de saudade Somos Portugal Somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal Somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal Somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal Somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal Somos Portugal Somos Portugal Somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal Somos Portugal E digo isto mais do que uma vez Somos Portugal Somos Portugal E tenho orgulho em ser português Somos Portugal